São dois os laudos apresentados pela defesa de João de Deus. Na avaliação médica, o cardiologista relata que João de Deus perdeu 17 quilos. Apresenta a sensação de que vai desmaiar, tem pressão alta e é considerado um paciente com estado ruim, desidratado. O profissional ainda alerta que João de Deus corre risco de infarto e de morte. O cardiologista Alberto de Almeida Las Casas Jr. sugere a internação do paciente para a realização de exames e ajuste da medicação com a intenção de reduzir o risco de morte de João de Deus. Já o parecer psiquiátrico, solicitado pelos advogados de João de Deus, relata a perda de memória recente e piora das funções cognitivas. Segundo o médico, João de Deus cooperou com o exame. Diz que está preso injustamente porque tentaram extorquir dinheiro dele e ele se negou a entregar. No relato, consta que João de Deus chora com frequência e só não cometeu suicídio porque ainda tem a sua filha pequena e não quer morrer sem voltar a vê-la, além de não querer contrariar a Deus. Segundo o médico, durante o exame psiquiátrico, o paciente estava com o uniforme sujo com manchas de urina. O psiquiatra Léo de Souza Machado conclui que João de Deus apresenta quadro psiquiátrico de transtorno depressivo grave e indica a necessidade de internação hospitalar devido ao risco de morte súbita ou suicídio. Em resposta aos laudos, a diretoria-geral de administração penitenciária afirma que João de Deus vem sendo assistido diariamente por uma equipe multidisciplinar de médico, enfermeira, psicóloga e assistente social e que o paciente apresenta uma melhora significativa. Diz ainda que o complexo prisional conta com dois médicos clínicos geral e dois psiquiatras e que o reeducando não necessita, no momento, de nenhuma intervenção de urgência ou emergência. O laudo relata todos os procedimentos feitos em João Teixeira de Farias desde que chegou ao complexo prisional, inclusive as vezes em que ele foi encaminhado para a unidade de saúde fora do presídio. Esse laudo já foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, um laudo em que constata que o senhor João de Teixeira apresenta plenas condições físicas e psicológicas. Inclusive, vale ressaltar que ele está sendo acompanhado diariamente por médicos e psicólogos dentro do sistema prisional. Não havendo motivo algum para se falar que seria necessária a transferência dele para outro local ou mesmo cumprir pena domiciliar. Os laudos seriam mais uma tentativa da defesa de tirar João de Deus do núcleo de custódia. No começo do ano, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, reiterou ao STF que João de Deus deveria ser mantido preso. O parecer foi solicitado pelo ministro Dias Toffoli após um pedido da defesa do médium. A prisão domiciliar também já foi negada. Você sai de um convívio de amigos, de familiares, de liberdade e vai para um lugar fechado em que você tem que obedecer normas que antigamente você que colocava, essas são as consequências emocionais de quem realmente foi encaminhado para o cárcere. Na última sexta-feira, João de Deus foi interrogado pelo Ministério Público dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia e pela primeira vez usou o direito de ficar calado. A defesa do médium justificou que só teve acesso aos documentos do Ministério Público na noite anterior ao interrogatório e, por isso, não teve tempo de discutir o caso com o cliente. João de Deus está preso desde dezembro do ano passado, denunciado por abusos sexuais, posse ilegal de armas e coação de testemunhas.